Porque na escola eu ficava pra fora, você tá ligado que eu tô no momento? Eu fui um ano pra escola, reprovei no final de ano, depois me avisaram que a escola era do lado de dentro. E aí, meu maci... 3, 2, 3, 1, 2, 1 E aí, o que é que se casa com pai? Na verdade, a gente casou pro Tagão. Aí, ele foi mandar o filho, saiu todo improvisado e nasceu a tal da luta. Né, Jeff? Toma cuidado com o que que tu circula. Tu casou com o Maduro de Odipana na ditadura. Não existe democracia. Até porque o jurado tu alicia. Você não tá entendendo que tu nunca foi verdadeiro. Eu pari, fui com o mal, o céu e a água e transformei o Brasil inteiro, o mundo inteiro. Você não tá entendendo? Acorda de novo pra vida. Como é que tu quer fazer? Um continente na época da Olimpíada. Pra se perder? Pra outro país continental. Debaixo na Rússia, Estados Unidos. Primeiro foi um pau. E aí, profete? Eu não gosto de gerar outro continente. Até porque eu tenho uma própria Atlântica debaixo do manhã na minha mente. Vamos pra cima aí, pra esse segundo round, fomei. Puxa o vai bem aqui, não. Puxa o vai bem aqui, não. Puxa o vai bem aqui, não. Essa é a empresa ligada. Essa é a empresa ligada. Puxa o Chico de Zimpeg. Bora, Girong. Bora, Girong. Bora, Girong. Bora. O mundo. Vem, vem, vem Vai matar, vai morrer Vai morrer, vai matar Vai estar podendo procurar alguém pra tu beijar Vai matar, vai morrer Vai morrer, vai matar Mata ele, cara Só que pra quem é feio, arranjar uma namorada é um odisseia Eu não tinha essa ideia Eu namorei, mas virou feia pangeia O continente separou Eu me senti até na hora do jogo Então, por favor, será que eu vou ter que pedir é de joelho? Aparecem umas gatinhas aqui, só que não quer ser a minha namorada Quando eu apresento minha mãe, ela já sai correndo lá de casa Fala, eu não quero nada, sério Tu és só bom na rima Isso fode com a minha autoestima Mas não assim Eu vou perseverar Quem persevera, encontra o amor E eu tenho certeza que um dia eu vou encontrar Ainda bem que eu tô na batalha do amor Infeliz no jogo Matou sorte no micrô Tem sorte, mas só apanha Que vergonha Aí meu parceiro, tu tá com sorte no jogo Só que não esquece que a casa sempre ganha Isso que acontece, sabe que agora aqui na ditadura Começou sendo bagulho até de ditadura E terminou sendo o diário da feiura Você tá ligado no bagulho, eu é doido Você tá ligado, eu não embrasa Realmente, meu parceiro, não tem como Apresentar sendo feio desse jeito em casa Aí você foi um cara sagaz Você que eu sou de ser, é um cara fedelho Você falou, eu vou ter que apresentar pra minha mãe Então primeiro eu vou quebrar todos os espelhos Que loucura é esse beat, mano? Sabe o que é a sintonia? Não funcionou, parceiro, mas tu correu atrás da mágica Ele trava teu amor em três dias Aí deu certo, meu parceiro sabe que Arrima, volta Trouxe teu amor em três dias Só que depois dos seis dias Ela foi embora de volta Quem quer ter ser favorito nessa porra? Quem quer ter ser favorito nessa porra? Pera aí, pera aí Pera aí, pera aí Pera aí, meu amigo Tudo isso é uma Preste Jurados em três Dois Um A democracia que se enfoca Vai caralho, vai caralho Trouxe teu amor em três Trouxe teu amor em três Eu não gosto de namorar Ela vai reclamar até que morro lá no celular Acorda Algo bonitão, cabuloso Eu posso ser feio Mas eu sou inteligente e cheiroso E aí, tu quer arrumar uma namorada Fica adiante sem ter gente cheiroso E não saber contar piada Tá aí É claro que eu sei contar piada na batida Eu falei aí gatinha que é uma piada Olha pra minha vida Caraca Caraca O pai aí é amar demais E usar muito o cerebelo Eu vou corto mais o careco Porque ela roubou minha máquina de cortar cabelo Eu roubou tua máquina de cortar o cabelo Filha da puta Maconha Mesmo com o teto do pageiro Vamos lá ligar do bagulho É doido Eu é amigo Eu contei piada Minha vida Ela riu Ficou com o meu amigo Eu pego do pageiro Ficou incrível Eu não pego a gatinha Nem andando de conversinha É o tio A doblô comporta sete mina É melhor desistir Comprar um doblô E só consigo voltar de mim Tá ligado sem falha Vou comprar uma doblô Vou voltar de mina Aconteceu Foi uma batalha Isso é a batalha da doblô É a batalha da doblô Eu mandei se fuder Ela não quis ficar comigo Contra um igual E ficou com o meu dublê Tá ligado Eu tô batalhando aqui Com o Jeff Eu sou tipo Velozes Furiosos Tô indo pra i7 Barulho pra batalha Barulho pra batalha Eu não sei porque terminou Que acho que o Morfeu Foi espereu o barulho Meu pra cima Jeff Jeff Morfeu Jurados 3, 2, 1 Muito barulho Muito respeito Pro Morfeu 1 level 2 clãs 4 mais